Revira-volta, gente. Será que a gente vai ter uma revira-volta nessa final de programa? Você que estava achando que a Jojo ia ser a campeã do reality, o pessoal do Biel está garantindo que vai provocar, olha só, uma mudança. E já tem enquete aí que está apontando aos dois, ó, tete a tete, algumas a Jojo na frente, outras o Biel na frente. Vamos mostrar aqui algumas das enquetes já nesse comecinho aí de votação, lembrando que a final da Fazenda acontece no dia 17, quinta-feira. Mas antes de eu mostrar as enquetes para você, eu sempre lembro. Prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Você não conhece o nosso programa? Olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho para estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real e, claro, clica no joinha, clica no ok, é fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Lembrando que você pode dizer o seu nome, a cidade de onde você está falando e corta pra mim isso por eu falar do Instagram, arroba jornalista Fernando Borges, que está aqui na tela pra você. Vamos então começar a ver, gente, a enquete do TV Foco, tá? O TV Foco, gente, é um dos sites mais conhecidos e famosos. E aqui pergunta, quem deve vencer o reality show A Fazenda 12? Em quarto lugar, aparece a Stephanie Baez, com 2,92% dos votos, pra vencer o reality show A Fazenda. Em terceiro lugar, quem está aqui é o Lipe, com 4,72% dos votos, também quando a pergunta é quem você quer que vença o reality show A Fazenda. O questionário aqui do TV Foco continua e tem o MC Biel na segunda colocação com 29,89% e a Juju Toddynho com 62,47%. Ou seja, nessa enquete do TV Foco, a Jordana tá com o dobro, gente. O dobro dos votos, ou seja, a favoritíssima pra vencer o reality show no lugar do MC Biel. Mas aí, eu tenho outra enquete aqui, que é do site Metrópolis, que é o site do jornalista Léo Dias. E olha só, eles colocam aqui aquela famosa pixa, né? Você que teve aula de matemática e acompanhou muito essas pixas pra ensinar pra fração. Gente, tá empatado aqui, gente, tá empatado. Azul é a Juju, tá? Laranja é o Biel. 46,9% pro azul. 46,9% pro laranja, empatadíssimo. O Lipe com 4% e a Stephanie com 2% dos votos. São os primeiros números, as primeiras enquestes a respeito de A Fazenda 12. Tem aqui uma outra enquete bem interessante, que é a enquete do Portal de Notícias UOL. Desde sempre, né? O UOL faz esse tipo de trabalho com enquetes. Na quarta colocação, nessa enquete do Portal de Notícias UOL, a gente tem o Lipe Ribeiro. O Lipe Ribeiro que ficou conhecido aí como o Boy Lixo, lá naquele reality show de férias com o ex. conseguiu chegar a final, ele e a Thaís foram naquela roça, né, da que saiu a própria Thaís. E ficou a Stephanie também, gente, a nossa plantinha aqui. A Stephanie continuou no reality show. Vamos colocar aí pra você o Lipe com 4,57% dos votos. A Stephanie coladinha no Lipe com 4,72% dos votos. Nem o fato dela ser planta impediu, né, ela chegar a essa reta final. A gente tem ainda o Biel com 43,35% dos votos. E a Jordana, nesse momento, a Jordana Jotodinho, tá com 47,3%. Uma diferença de 4, gente. 4% dos votos. Não é muita coisa, é pouca coisa. Muita gente garante que essa diferença vai ficar cada vez apertada, mais apertada. e a gente, claro, vai acompanhar. Um beijo, um abraço. Te encontro na próxima conexão do TV News Noir. Até lá. Tchau, tchau.